Lanzão perfume novo, beat da pússia e rosinha Ela fala, ela, ela fala que eu sou gostoso, toca essas cargas doidinha Eu nunca, nunca quis ser famoso, pra não seguir minha linha Eu vivo em pilha, no pulo zibô, minhas gemas parece farinha Dentro da base do tom, araxota, 40 graus dentro da bucetinha Penitrei firme, ela fala o que gosta, dá pra na bunda com a vaga por cima Dentro da base do tom, araxota, 40 graus dentro da bucetinha Penitrei firme, ela fala o que gosta, dá pra na bunda com a vaga por cima Que é o menor paciente, o ignorante, o paciente e o ignorante Pronto é vista de longe, o paciente e o ignorante Tá arranjando a canapota da Glock O ref, o ref, volando, minha chata, o ref, o ref, volando, minha chata O WhatsApp, você tá no bico do acampo O ref, o ref, o ref, volando, o ref, o ref, volando Olha só mais como que pode, essa mina já quer fuder, quer fuder Esse é meu posturado, meu malvado favorito Meu posturado, meu malvado favorito Olha só mais como que pode, essa mina já quer fuder, quer fuder Lança um fuso do novo, a isola quer tirar fotinho Ela já sabe meu gosto, me chuca sonhando em ser minha Eu lanço meu carro nu, na pista ele quase levita Eu não sei de nada, amor, essas drogas não pode ser minha Lança um fuso do novo, a isola quer tirar fotinho Ela já sabe meu gosto, me chuca sonhando em ser minha Eu lanço meu carro nu, na pista ele quase levita Eu não sei de nada, amor, essas drogas não pode ser minha Lança um perfume nu, pintida por esse rosinho Ela fala, ela, ela fala que eu sou gostoso Toca essas cargas todinha, eu nunca, nunca quis ser famoso Pra não seguir minha linha, eu vim empilhando bolos e boas Minhas gemas parece farinha Dentro da base do Tomara Jota, 40 grau dentro da bucetinha Penetre firme, ela follow que gosta, tapa na bunda com a vaga por cima Dentro da base do Tomara Jota, 40 grau dentro da bucetinha Penetre firme, ela follow que gosta, tapa na bunda com a vaga por cima Que é um menopacinto, o ignorante, o paciente que é dorante Pronto, bebista de longe, o paciente que é dorante Tá arranjando a canapota da Glock O revo, o revo lá no meu chota O revo, o revo lá no meu chota O assa, você tá no bico do acanto O revo, o revo, o revo lá no O revo, o revo, o revo lá no Olha só, faz como que pode Esse é meu posturado, meu malvado favorito Meu posturado, malvado favorito Olha só, faz como que pode Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é meu posturado, meu malvado favorito Ela sabe, ela já sabe meu gosto Me chucar sonhando em ser minha Eu lanço meu carro nu Na pista, ele quase levita Eu não sei de nada, moça As droga não pode ser minha Lanço um fúzido do novo Os olha quer tirar a fotinha Ela só, ela já sabe meu gosto Me chucar sonhando em ser minha Eu lanço meu carro nu Na pista, ele quase levita Eu não sei de nada, moça As droga não pode ser minha Obrigado.